louvado seja nosso senhor Jesus Cristo meus irmãos gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês sobre a gravidade da situação que nós estamos vivendo a situação dos nossos católicos é algo profundamente preocupante a situação dos cristãos em maneira geral especialmente dos católicos é algo profundamente preocupante as pessoas estão sendo enganadas as pessoas estão sendo iludidas as pessoas estão sendo ludibriadas do que estou falando estou dizendo que mesmo aqueles que frequentam igreja a grande parte não tem recebido a pregação do evangelho a grande parte não tem recebido a pregação da verdade as pessoas têm ido à missa têm ido a participar na igreja e tem da mesma forma que entram sai na sua maior parte evidente que sempre existe exceções evidente que sempre existe pessoas que por graça de Deus são conduzidas e por graça de Deus são realmente transformadas mas grande parte das pessoas não têm experimentado a transformação e a conversão as pessoas elas continuam vivendo acomodadas nos seus pecados e não têm sido de maneira alguma despertada pela pregação da maior parte dos nossos dos nossos pastores de almas bispos e sacerdotes eles têm eles têm eles têm permanecido em seus pecados as pessoas vão à missa as pessoas amaziadas vão à missa e continuam tranquilas ninguém fala nada ninguém diz nada a respeito muito poucos é que advertem a respeito dessa situação objetivo de pecado grave é dessa situação de adultério de pecado mortal as pessoas vão à missa assistem novelas big brothers malhações e continuam comungando como se não tivesse nenhum problema quando tudo isto é de fato um grande escárnio contra Deus um grande escárnio contra o evangelho um grande escárnio contra nosso senhor Jesus Cristo porque ensina tudo o contrário daquilo que a bíblia daquilo que a palavra de Deus ensina as pessoas elas vão à missa e continuam frequentando ambientes como bares boate discoteca shows mundanos achando que tudo isto não tem nada a ver que isto não tem nenhum problema e vem ainda com as desculpas mais esfarrapadas e imbecilizadas do mundo dizendo o que que tem o que importa é o coração não compreende que um coração que ama a Deus despreza os caminhos do mundo um coração que ama a Deus não coaduna se quer dizer não tem liga não tem união com estas coisas que são abominadas por Deus porque diz a palavra de Deus que aqueles que frequentam orgias aqueles que as promovem aqueles que entram nas bebedeiras aqueles que estão no mundo não entrarão no reino dos céus ou a gente acredita nisso ou não somos ou não somos mais católicos ou não somos mais cristãos nós precisamos despertar para essa consciência de que de fato nós não podemos viver uma farsa e depois pensar que vamos para o céu a pretexto de que Deus é bom de que Deus é misericordioso e isto não é verdade Deus é bom e é misericordioso e justamente ao invés de pensar que porque Deus é bom e misericordioso nós podemos viver de qualquer moda que Deus vai nos enfiar no céu de qualquer forma nós devemos parar e refletir que um Deus santo um Deus justo um Deus bom ele o que ele faz com pessoas que não prestam o que ele faz com pessoas que ao invés de fato de obedecerem a sua palavra de abraçarem os seus mandamentos preferem escolher a via do pecado a via dos vícios a via da condenação o que deu um Deus bom faz com gente que despreza a sua justiça e a sua santidade um Deus bom não aceita não aceita pessoas desse tipo no céu não convive eterno com ele porque ele deu todos os meios para nossa santificação entretanto a grande parte do nosso povo tem brincado com a sua própria salvação fato direcionado a sua vida para busca da santidade não tem dado importância a palavra do senhor tem desprezado de maneira solene os seus mandamentos tem pisado no sangue de Cristo a igreja está aí os sacramentos estão aí a verdade está ensinada a palavra de Deus está colocada mas são muito poucos que se interessam de fato em conhecê-la de viver na graça de recorrer ao sacramento da confissão para ter o perdão dos seus pecados de buscarem Jesus na santíssima eucaristia de se participarem da santa missa com amor com piedade com gratidão é realmente buscando a força necessária para poderem ser fiéis irmãos o que eu estou falando aqui não se trata de pessoas perfeitas não eu estou falando de pessoas que tem defeitos que tem fraquezas que caem que levantam mas que estão dispostas a viver a santidade estes é os que estão faltando o que eu estou dizendo que grande parte daquelas pessoas que vão à igreja não tem recebido o evangelho em grande parte por culpa dos nossos pastores aqueles que são responsáveis que tem a responsabilidade de ensinar a verdade para o povo e não tem feito portanto tem se calado a respeito das coisas porque tem se calado não sei ou porque não acreditam ou porque tem medo porque não querem incomodar as pessoas pois bem não incomodando as pessoas para que elas mudem de vida nós estaríamos agradando ao inferno nós estaríamos simplesmente deixando de ser aqueles pastores que conduzem então as ovelhas para a salvação eterna é preciso parar e alertar as pessoas olha em quase todos os lugares onde vou pregar onde enfim vou anunciar a palavra de Deus é quase invariavelmente as pessoas é vem com esse com estas palavras é estas ou semelhantes dizendo depois da pregação porque ninguém nos ensina isso porque ninguém não nos fala essas coisas e é algo muito frustrante muito frustrante porque porque o que ensino é simplesmente aquilo que está no evangelho aquilo que está no catecismo aquilo que está nos documentos da igreja católica porque é o que nós cremos é o que eu creio é aquilo que o senhor nos transmitiu através dos santos apóstolos e chegou até 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 nós hoje transmitido pela santa igreja mas entretanto torna-se para grande parte das pessoas hoje uma grande novidade porque quase não é dito muito raramente estas coisas são ensinadas coisas básicas irmãos coisas básicas o que é viver na graça o que é um pecado mortal sabe o que agrada a Deus o que não agrada a Deus o que é uma confissão a importância do sacramento da confissão a necessidade de se confessar com frequência pelo menos uma vez no mês como diz o direito canônico como tantas vezes pediu nossa senhora em suas aparições a necessidade de rejeitarmos os caminhos mundanos de deixarmos aquelas trilhas que nos conduzem ao inferno aquelas trilhas que eles os pecados mortais os vícios os ambientes mundanos os programas mundanos os comportamentos mundanos as atitudes as situações de pecado grave então essas coisas básicas que quase ninguém sabe e quase não é quase não é falado a respeito e quando alguém ousa falar a respeito disso é tido como exagerado é tido como então radical é tido como alguém que é sem misericórdia quando na verdade a falta de misericórdia acontece por parte daqueles que tendo nas suas mãos o encargo de conduzir as ovelhas para o céu se omitem e ou as deixam ir diretamente para a boca do lobo e isto é falta de misericórdia não dizer a verdade é falta de caridade porque a multidão tem caminhado para o inferno todos os dias muitas almas caem no inferno justamente porque não se tem a coragem de dizer as pessoas a verdade as pessoas têm sido enganadas as pessoas têm sido ludibriadas as pessoas têm sido mal conduzidas por parte dos nossos pastores nos dias de hoje não de todos mas de grande parte deles portanto eu suplico a vocês irmãos rezem por nós padres rezem pelos bispos entende para que tenham a coragem para que tenham a caridade suficiente para dizer ao povo aquilo que é a verdade a fim de que as suas vidas possam se transformar conforme o evangelho e assim possam se reconciliar com o senhor sair deste desta vida de pecado desta farsa na qual grande parte do nosso povo tem vivido e assim encontrem a santidade a salvação em cristo para que as pessoas possam fazer aquilo que o nosso senhor mandou quer dizer viver em comunhão a única coisa essencial a única coisa necessária o apelo que são paulo fala lá em colossenses no capítulo 3 e quer dizer buscar as coisas do alto para que as pessoas sejam despertadas para buscar as coisas de deus para que elas possam perceber o perigo que representa tudo isso aí que o mundo tem oferecido essas novelas imundas esse essa podridão este vômito de satanás que tenha invadido o lar da maior parte do nosso povo tá as programações indecentes toda estas essa cultura do pecado que tem que tem sido cada vez mais difundida enfim nós precisamos alertar as pessoas precisamos ajudá-las a perceber que isto leva ao inferno que isso condena que as pessoas não podem viver juntas sem ser casadas que elas não devem frequentar falsas doutrinas espiritismo macumba feitiçaria estas coisas todas que elas não podem estar vinculadas filhadas elas não podem apoiar partidos abortistas como pt pc do b e todas essas organizações comunistas que estão a favor do aborto da ideologia de gênero que estão a favor da legalização das drogas e assim por diante nós precisamos alertar as pessoas a respeito da vida na graça da vida em comunhão com deus da malignidade da desgraça que é um pecado mortal e as pessoas se habituaram a viver em pecados mortais faltam a missa dominical frequentam falsas doutrinas tem ódio das pessoas vivem na impureza na pornografia no adultério em ambientes mundanos vão em carnaval shows mundanos e acham que isso é normal tem namoro escandaloso vivem nas modas indecentes e acham que isso não tem nenhum problema porque deus nos compreende etc 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 desculpas esforrapadas de pecadores que não querem se converter ao invés de realmente acolher o evangelho e mudar de vida estão então ali justificando o seu pecado dando desculpas para poder permanecer no seu erro meus amados irmãos se nós não alertarmos o nosso povo se nós realmente não voltarmos ao evangelho muito pouco se salvarão é necessário fazer uma obra de caridade dizer a verdade para as pessoas ainda que muitos não compreendam ainda que muitos pensam que seja talvez ou radicalidade ou implicância o que quer que seja o que tem que nos motivar é um verdadeiro amor o amor a deus e o amor aos irmãos que se preocupa com a felicidade e a salvação eterna de cada um precisamos despertar para isso e o alerta fica é preciso que as pessoas é preciso que as pessoas falem a verdade é preciso que os sacerdotes digam a verdade e se o seu sacerdote o seu pastor o bispo da sua diocese não tem falado então reze por ele naquilo que você puder na sua humildade como leigo ou mesmo quem é sacerdote irmãos no ministério alerte-os na caridade mas falem aquilo que for possível se não acolhem rezem e façam penitência mas não deixem vocês de dizer a verdade àqueles que estão convivendo com vocês porque nós teremos que prestar contas a deus da nossa vida nós teremos que prestar contas a deus daquilo que nós fizemos com a fé que foi recebida e vivida ou não vivida meus amados irmãos vejam só a igreja está se passando por uma situação muito dramática muito dramática chega agora poucos dias a pouco ontem a notícia de que o bispo dom grete da ilha de malta da ilha de malta e está suspendendo de ordem os sacerdotes que tem se negado a dar a comunhão para as pessoas que vivem adultério amasiadas amancebadas juntas sem serem casadas a que ponto que nós chegamos quer dizer sacerdotes que tem zelo pela santíssima eucaristia que não querem jogar jesus nesse esgoto que é um coração cheio de pecado mortal público e manifesto então estão sendo tratados como desobedientes estão sendo suspenso de ordens e isso está acontecendo não apenas ali em vários lugares no brasil em outros países também bispos que têm perseguido sacerdotes que pelo fato de de estes quererem simplesmente viver a verdade os poucos que têm coragem têm sido perseguidos e assim autoridades têm usado da sua posição para calar silenciar destruir desmoralizar aqueles que querem falar ensinar o caminho de santidade a coisa está invertida está de pernas para o ar mas isso não nos faz de maneira alguma desacreditar na igreja na única igreja de nosso senhor jesus cristo ao contrário nos faz ver que é de fato o espírito santo que a conduz porque se fossem os homens eles já teriam destruído tudo não teria sobrado mais nada mas não quer dizer que com isto nós temos que nos calar e deixar então que olha deus faça tudo porque deus na verdade nos chamou a santidade e quer que da nossa parte colaboremos não apenas para a nossa salvação mas para a salvação dos irmãos também temos que amar estes rezar por todos ter caridade para com todos e obediência a legítima autoridade mas a obediência a legítima autoridade significa antes de tudo a obediência a deus e a santa igreja se algum padre algum bispo se desvia da verdade nós não temos que nos desviar com eles amemos respeitemos mas busquemos fazer aquilo que está certo conforme a igreja sempre orientou meus amados irmãos não deixemos naquilo que depender de nós ao menos não deixemos os nossos irmãos permanecerem neste sono do pecado e serem surpreendidos pela morte se condenar em um inferno ajudemos as pessoas a compreenderem que não podem abusar da misericórdia de deus que devem sim é se esforçar para mudar de vida porque só isto poderá nos alcançar a santidade e a salvação meus amados irmãos o tempo é breve nós temos pouco tempo de caminhada aqui é preciso que nós busquemos valorizar o tempo que nos Deus nos deu a fim de vivermos em comunhão e alcançarmos perseverarmos na graça e alcançarmos a salvação busquemos rezar o terço todos os dias busquemos nos confessar com frequência pelo menos uma vez por mês o ideal seria toda semana ou quinzenalmente mas pelo menos uma vez por mês buscar então não faltar a santa missa dominical buscar fazer cenáculos rezar na casa com as pessoas ato de caridade ajudar os outros a se voltarem para Deus conscientizar aqueles com quem você convive seja na sua família seja no seu trabalho aqueles com quem você estuda as pessoas com quem você tem contato seja nas redes sociais ou conforme for conscientize essas pessoas de que nós iremos enfrentar o juízo de Deus e que nós precisamos viver na graça e que uma vida na comunhão com o senhor é uma vida mais feliz é uma vida que tem paz mesmo com o sofrimento mesmo com tribulações tem paz porque a nossa paz consiste na comunhão com Deus e não na ausência de problemas ajude alertar as pessoas que elas não podem cultivar o pecado e ficarem numa vida pecaminosa pretexto da misericórdia de Deus mal entendida meus amados irmãos façam o que tiver ao seu alcance para que as pessoas possam de fato retornarem a graça leve as pessoas a se consagrarem a nossa senhora as pessoas realmente a fazerem essa total entrega a Jesus por Maria porque isto muito os ajudará a terem consciência da vida espiritual e a alcançarem a graça para perseverarem nesta comunhão com o senhor ajude as pessoas a ter uma terna devoção a nossa senhora para que nossa senhora faça aquilo que nós não somos capazes ajude cada um a compreender o valor que Deus tem e assim a se devotar a ele e ter e ter por ele uma verdadeira adoração e assim amarem a Deus sobre todas as coisas e conservando-se na graça dele salvarem a própria alma meus irmãos repassem que Deus abençoe a todos fiquem com Deus a a a a a